Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu estou aqui com um membro do canal, o André de Oliveira de Campinas demorou, mas chegou o dia da entrevista com o meu amigão aqui, o André que é de Campinas estamos aqui em São Paulo, em um hotel aqui alô, já estão? Vai ter alguns barulhinhos de helicóptero, de avião passando nós estamos ao ar livre dentro do hotel mas fique tranquilo que vai ser show de bola a entrevista com o André de Oliveira André, por gentileza, se apresente para a galera do canal Falei pessoal, meu nome é André Oliveira, como o Leandro falou, sou aqui de Campinas e cheguei ao canal dele aí também pelo Youtube e todos os meus cartões que eu tenho hoje foi através desse canal se você não curtiu, curte aí, compartilha, que vale a pena, é um canal de qualidade, recomendo Beleza pura, o Andrezão, ele, bem lá no início, né, quando a gente tinha o canal começando lá, o André veio atrás da gente aí nos bate-papo, conheceu o canal e aí a gente vai fazer essas perguntas para o André, para vocês saberem como que iniciou e mostrar os cartões que ele tem também, cartões top, hein, coisa de alta renda mesmo, né Andrezão, vamos lá então, primeira pergunta, André, como que iniciou então a sua busca e conhecer o canal? Então, eu conheci o canal pesquisando pelo meu primeiro cartão, eu já era cliente, no caso do Itaú, Personal IT, muitos anos porém eu tinha um Platinum, não ligava muito com questão de crédito, então para mim o Platinum do Personal IT já servia, já bastava, né só que aí eu vi, pesquisando pela internet, o The Platinum Car, o América Express foi onde eu cheguei ao seu canal, tá, né, então aí eu vi você explicando sobre todo, né, detalhadamente o cartão então uma pesquisa que eu queria fazer na internet, ele me falou em um vídeo só, adorei, já curti na hora o vídeo dele e depois que eu comecei a acompanhar, eu entrei num grupo que você tinha criado na época do WhatsApp, né foi bem antigo esse grupo, de cartões de crédito que tal tá indo entrei lá, fiz outras amizades, fui conhecendo mais a fundo ainda sobre os cartões e comecei a partir dali, pedi meu primeiro cartão, foi o The Platinum Car e depois eu fui pedindo outros cartões que eu vi que realmente me traziam benefícios e para quem usava um Platinum do Personal IT, que pontua acho que 1.5, né isso, já fui para um The Platinum Car que já era 2.2 da época, né isso, e mais benefícios de seguro, viagem, porque eu viajo, faço outras coisas que me atendiam muito bem e a partir dali eu cheguei até os cartões que eu tenho hoje bom de bola, e aí o André conseguiu o American Express The Platinum Car outros cartões da categoria do Bradesco, na categoria Premium, tá e aí o André, depois eu vou mostrar para a gente alguns aí para vocês verem mas André, você abriu conta, o seu primeiro banco que você teve ou tem conta, qual foi? o primeiro banco comecei no Varejo Itaú, isso, eu abri quando eu entrei em uma empresa privada que tinha convênio com esse banco para pagamento de salário mas você conhecia esse segmento Premium, exclusivo, Platinum, Prime, você sabia disso ou não? até então eu sabia, mas não detalhadamente a fundo, né, sobre os segmentos inicialmente não, porque no menos não tinha renda mas aí eu comecei no Varejo, né, do Itaú e logo fui guardar um dinheiro, comecei a guardar uns investimentos no Itaú e recebi o convite do Personal IT e aceitei o convite no próprio comunicado que eu recebi quando eu abri minha internet bank lá, falou, ó, venha conhecer uma das nossas agências a sua agência não é da Ellen, não? não não é a agência da Ellen, não? a agência da Ellen em Campinas, nós indicamos muitos inscritos no canal aí mas não é essa não não, eu comecei na Norte Sul, aqui de Campinas legal, show de bola quando ele fala Campinas, é Campinas Interior de São Paulo, tá? não é Campina Grande, não, Campinas Interior de São Paulo aqui estamos juntos aqui, André, somos paulistas, né, André? exatamente é isso aí gente, o André é gente boa demais, dá conta, né a gente, aqui do, estamos na capital, mas somos interiorano, né? com certeza então a gente tem um destaque meio, eu mesmo, um destaque meio caipira aqui mistrado com mineiro e paulista e o André mais puxado aí exatamente o pessoal de rodeio, né André? André, você abriu o ponto no Personal IT, depois foi pra onde? abri o ponto no Personal IT aí do Personal IT, depois já do canal, eu abri no Santander Select, já abri direto direto nunca fui cliente do Santander Van Gogh nem os segmentos, nem varejo, nem Van Gogh já abri no Select gosto gosto é um excelente banco, hoje, se for ver é um dos que mais me atende bem em questão de limites, créditos eles batem forte mesmo show de bola e depois do Santander Select? aí, Santander Select eu abri no Banco do Brasil Estilo também nunca fui correntista ali no Banco do Brasil já abri diretamente também no Estilo direto? direto você nem sabe o que é varejo exclusivo do Banco do Brasil? não, nunca passei pelo... quando o André fala Banco do Brasil Estilo, a gente fala Banco do Brasil Estilo Digital eu não sei se vai dar pra vocês verem, mas eu vou tentar aproximar aqui pra vocês verem é... como que funciona dentro do Estilo Digital eu falo com o meu gerente através do chat do aplicativo dá pra vocês verem? ok, aí... é assim que acontece a conversa entre nós entre o gerente do Estilo Digital e o cliente do Estilo relacionamento, né? acaba sendo digital mesmo, então eu não preciso ir na agência pra pedir um cartão um limite ou coisa parecida e assim a gente acaba tendo uma melhor performance em atendimento do Banco do Brasil Estilo que é o que o André tem aí com o seu gerente com certeza, né André? funciona muito bem funciona André? funciona a gente fala ali no chat do que eu preciso, mando lá são rápidos pra responder é, eu vejo que o Banco do Brasil ele mudou o estilo principalmente nesse conceito eu vejo que quem é que nós somos jovens e consegue falar através do seu chat e direto, sempre ali na agência, é uma coisa maravilhosa, né? sim, eu achei que realmente a gente bate um papo ali com o gerente esse no caso do Banco do Brasil não precisa nem de WhatsApp porque tem os outros gerentes dos meus outros bancos que utiliza o WhatsApp pra resolver muita coisa que eu acho meio mais rápido, né? também, né? descomunicar legal e já do Banco do Brasil pelo aplicativo resolve já ficar a sua agência ela é misturada com o varejo ou é uma agência exclusiva do Banco do Brasil? não, é exclusiva do estilo exclusivo mesmo que tem a agência exclusiva do estilo só estilo igual o Personal IT, igual o Select e o Banco do Brasil tem misturadas também é isso mesmo legal no Banco do Brasil, André, quais foram os cartões que você conseguiu? então, logo quando eu abri a conta eles me concederam o Mastercard Black, né? o Elon Nankin e mais um Visa Infinity os três estou com os três cartões o Elon Nankin Diners ainda não Diners ainda não entanto, acho que alguém já recebeu o cartão do Banco do Brasil não vi nenhum caso do Banco do Brasil, alguém consegui eu mesmo, pra mim também, só o Black Infinity e o Diners Normal entendi inclusive eu mandei pro Marcos Paulo uma foto tá disponível no PDV pra mim que é o no caixa e eu não eu também não fiz a administração entendi então eu tô com esses três cartões até aceitei porque eu tô com um ano isento, tá? eu abri a conta minha gerente me concedeu falou, ó, pega esses cartões que eu te dou um ano de isenção legal então eu aceitei os três cartões tô com os três show de bola muito bom e a anuidade deles quando você tem a unificação dos três que o limite é um só para os três você acaba tendo desconto a anuidade também ah, legal bacana você pode se você gastar, exemplo, sete mil reais em um dos cartões você não paga a anuidade a conseguir isenção é, isenção por gasto vale show de bola show de bola e depois do Banco do Brasil Estilo foi pra onde, André? aí do Banco do Brasil Estilo abriu uma conta na Caixa né Caixa foi mais em questão de a parte de construção que eles têm lá que é o juro taxa de juros é bem baixa então às vezes até pra pra eu como eu comentei pulhando eu tô fazendo uma fase de construção então foi por isso que eu optei lá pela Caixa legal mas a Caixa eu já até coloquei na Sexta Bacente Sexta Bacente que não paga nada isso dentro da Caixa Econômica tem vários tipos de taxa de cestas você pode escolher a cesta isenta tá então é o que o André tá falando aqui a Caixa Econômica ele tá tomando um café aí o André aqui nos bastidores e tomando um cafezinho conversando aqui da Caixa Econômica que ele tá falando com ele né a Caixa hoje é o melhor banco que tem no mercado né quando você pega os cartões que eles têm Black, Infinity Elo, Elo Manquim que ainda não saiu mas que daqui a uns dias tá saindo aí as taxas da Caixa em conversão dólar tem as duas opções logicamente no fechamento da fatura da data da compra e você também tem a conversão do dólar do dia que acaba sendo uma das melhores conversões né pra cartão fatura de crédito e o cliente ele tem uma conversão em pontos em milhas melhor e tem a menor taxa de juros em construção em construção civil e outras coisas mais só que a Caixa acaba perdendo o André testemunha disse que a gente conversou também a gerente falou assim pra mim nós temos todos os melhores produtos do banco que tem no mercado mas a gente acaba perdendo pelo atendimento que é muito ruim tudo que é muito travado né a Caixa é terrível você chegou lá pra abrir a conta quanto tempo você demorou pra ser atendido nossa sinceramente até que pra abrir a conta eu não demorei muito porque foi um dia que eu cheguei lá foi fazer algum tipo de serviço lá e aí eu falei com a gerente e ela agendou então eu cheguei lá com o agendamento pra abrir a conta fui atendida em 5 minutos não demorou e ela me apresentou como a gerente geral lá daqui da região lá da agência que eu ia ser atendido por ela e mas até a questão da abertura da conta foi tranquilo mas depois começou a vir alguns problemas aí que me trouxe insatisfação e me até ofertaram um cartão de um segmento lá e eu já não quis e eu até coloquei no entanto que eu falei a conta em 6% o André ele poderia ser um cliente top 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 da Caixa Econômica mas pelo atendimento pelo sistema burocrático que é acaba perdendo clientes como nós assim que poderia dar um gás na Caixa e a gente acaba fugindo da Caixa oferecer um cartão El Nankin para o André para ele não faz diferença nenhum mais porque o André já tem um cartão El Nankin Diners que é o superior ao Nankin se fosse lá atrás na época ainda aí tudo bem mas no caso hoje ele não precisa já não tem mais necessidade o André o André pode ser cliente de qualquer banco de segmentado e a Caixa acaba perdendo justamente por esse tipo de atendimento ruim e da Caixa nós falamos para onde? então ainda em bancos eu parei nesses três hoje eu utilizo corretoras que eu faço investimentos corretoras você gosta? eu gosto muito que eu mexo muito com investimentos não dá nome não não dá merchan para esses caras mas eu sei que você abriu uma conta tem um banco digital também tem tem conta no banco digital qual que é o banco digital que você mais gosta? é o Inter tem um banco tem limite no cartão tem limite no cartão mas não estou usando é o cartão que você tem qualquer gold, plástico ou black não é o básico porque eu não coloquei não fez investimento e o original que eu sei que você tem conta tem o original também me falaram que o seu limite veio recheado é deram uma recheada no limite é um banco muito bom recomendo qual é o convite que você pegou para abrir do original alguém que deu um convite foi o Leandro que abri através dele aqui ele que me mandou e abri pelo convite dele que maravilha veio o primeiro qual cartão do original? veio o básico deles que é o verde o primeiro segmento internacional depois você mandou um aí eu conversei nisso eu conversei com você pelo whatsapp não não conversa lá com a gerente agora e tal dali pra frente eles me mandaram uma variante black eu dei meus comprovantes meus imposto de renda tudo e eles me mandaram um black o black e inicialmente veio com limite de 80 mil aí subiu mais 20 100 mil só que eu lembro que o André falou assim pra mim a gente falou assim André tá bom pra você esse limite ou você quer um pouco mais o André falou é verdade não tem porque mentir tá gente ela falou pro André isso daí só que eu não me liguei poderia ter pedido mais mas aí eu falei não 100 mil tá bom e acredite se quiser passou 2, 3 dias apareceu logo eu loguei no aplicativo e tava lá 100 mil 100 mil do jeito que eu tinha pedido pra eles muito legal o André essa história aí do original porque o original é um banco assim que agora começou realmente ele conceder crédito cartões para as pessoas mas o André nesse caso aí foi um caso de sucesso com o original exatamente é legal você usa bastante o original né usa até cashback e tal vai do cashback até o cartão recentemente de digital de digital tô usando o original é eu eu gosto do banco inter e gosto do original mas pra mim o original é o melhor é o melhor interface do aplicativo sistema do aplicativo é muito melhor eu gosto muito também de segurança agora não sei se viu que o token é integrado ao aplicativo agora né fez uma atualização e agora consigo dentro do próprio app não precisa desinstalar o aplicativo do token agora é automático dentro do aplicativo muito bom mais segurança ainda coisa que o banco inter e não fez não o inter acho que está um pouco pra trás é o aplicativo dele é bem estranho né eu achei também lançou agora o gift card aí mas não pegou não é pra mim eu acho que pra você comprar recarga comprar televisão capo jogos pela internet eu não tenho não tipo de produto que me música vinheta gente então nós estamos aí com o andrezão deixa eu ver se tem mais alguma coisa escondida atrás das mangas safra então safra eu tive a oportunidade de abrir ainda não abri por questão como eu comentei estou construindo então as vezes eu estou usando muito dinheiro e não estou conseguindo deixar um certo dinheiro parado não mas vamos abrir essa semana aquele jeito que eu falei no que a gente vai ver talvez eu vou vir com safra é o safra tem um fundo maravilhoso que é o fundo galileu só que tem que ter não preciso de dinheiro 400 mil pra aplicar nele que o Itaú tinha esse fundo tirou agora está na mão do safra só safra para investimento acho excelente eu não vejo outro melhor sim também concordo eu não vejo outro melhor André aí bem bancos digitais ok esses pequenininhos você não tentou abrir não o que eu tenho seria a Fintech que é o Pag tem o Pag você usa ou não? não uso mas no Pag eu tenho 8 mil de limite naquele Pag mas você está com medo do Pag? a gente fica um pouco com receio a questão que a gente vê aí acontecendo e essa Fintech Pi chegou a ver esse vídeo meu da Pi que o Santelar lançou essa Fintech não? ainda não acho que eu não vi a Santelar lançou uma Fintech de investimentos a Pi lançamos ontem no canal fomos o primeiro vídeo do YouTube a falar sobre isso também então foi recente foi ontem então por isso ontem foi hoje é domingo estamos gravando foi sábado e o Santelar lançou essa Fintech de investimentos acho que você vai gostar vou dar uma olhada vem sua cara aí sua Pi investimentos legal deixei o link embaixo do vídeo também depois eu vou consultar o vídeo do Leandre para dar uma isso gente vamos ver agora sair um pouco do mundo os cartões agora vamos pegar os cartões que eu quero pegar um pouco de sua vida particular também vamos lá corta aí bem agora a hora mais gostosa de querer ver se é verdade ou mentira Andrezão usando o Banco do Brasil Elunanquin está aqui provando aqui com o meu amigo segura aí Andrezão depois você vai mostrar na sua mão olha que maravilha aqui Andrezão Elunanquin Diners do Bradesco olha que maravilha esse é o irmão daquele ali superior esse está pontuando quando sabe não esperta 2.2 então esse cartão Elunanquin Diners do Bradesco é a pontuação máxima se eu não me engano até maio agora depois cai para 2.3 até dezembro depois ele volta a pontuação normal e aquela reversão de pontos que teve que eu gravei o vídeo não se aplica a esse cartão ele continua normal com a anuidade e a pontuação máxima tá bom Andrezão mais um cartão top pitalzão aí para a gente usar no débito show de bola também eu uso muito esse daqui e aí que maravilha esse aqui é uma beleza a carteira de um cara assim ontem eu atendi um cliente aqui agora vendo o Andrezão sem lembrar desse cliente você tira o cartão desse aqui tem dinheiro pra caramba tem um limite flexível esse aqui dá medo esse dá olha que bonito esse cartão aqui o Visa Infinity da Porto Seguro teremos um vídeo só dele também que legal da Porto você usa também bastante? eu uso esse aqui eu uso muito essa maravilha aqui o American Express do Platinum Car é o primeiro? é o primeiro eu sou o pai de todos aqui comecei por esse cartão através do canal do Leandro e hoje eu tenho todos esses devido a esse cara você nem pegou Gold não, não eu já pesquisava somente o de Platinum Car que era o segmento que dava mais benefícios ok esse Mastercard Black aqui do Santander o mais top da categoria Private e Select não sei se você já conhece esse cartão é aquele que fala que é o Unlimited até em inglês para falar é difícil coisa linda esse é lindo e esse pontua quanto 2.2 2.2 os pontos nunca expiram nunca expiram sala VIP todas com acesso limitado se eu não me engano 10 12 acessos a sala VIP do convidado grátis o titular não tem então é isento pode entrar quando você quiser e ele tendo os dois cartões o Visa Infinity o Unlimited e o Mastercard Black juntos ele tem 24 acessos gratuitos exatamente em salas VIPs Priority Pass não Priority Pass não é o Long Key no Long Key o André tem acessos gratuitos se tornando o maior cartão do Brasil em acesso gratuito sabe por quê? o André tem um Visa e um Master desse cartão ele só paga anualidade de 1 nesse momento o André tem o Priority Pass devido ele ser um cliente antigo e ter recebido o Priority Pass até o vencimento acabando ele não vai receber de novo mas ele tem acesso ao Long Key gratuito no Brasil o Limited Mastercard Black e Visa Infinity juntos se torna o maior cartão do Brasil em benefício o André pode levar 24 convidados se ele junta o da Porto Seguro Black 20 ele paga anualidade nos dois cartões e não tem essa quantidade de convidados para entrar nesse cartão do Santander ele tem então se torna o maior cartão que ele tem na carteira hoje todos são ótimos mas o mais poderoso na carteira do André é o Visa e Mastercard Black do Santander segmento Private Select One Limited One Limited olha que maravilha show de bola e o Visa Infinity é Eterno nada? tentou ou não? ah então eu não sou correntista do Banco do Bradesco e através do consultor que eu consegui meus cartões e o próprio consultor que faz a minha análise que recebe minhas propostas eles falaram que ia receber no início do ano o Visa Eterno porém não chegou nada para eles então por isso eu não tive acesso e vamos ver essa hora que chegar a gente vai eu pelo menos vou pedir porque o Visa Eterno ele tem a maior pontuação é um cartão de metal com vários benefícios diferenciado que hoje no Brasil é o único cartão de metal é o único tem o America Express agora o Dollar Card que você pode pedir também tem uns membros do canal que conseguiram ele aí já tem que conseguiram também já vários tem que ter a conta nos Estados Unidos tem que fazer um aporte para os 500 mil o Andrézão Moser esse dia me chamou no store do Instagram o Moser conhece ele? mas não é o André é o Daniel Daniel Moser é o Daniel conheço conheço gente boíssima também adora esse segmento de alta renda aí um abração para ele também é bombinhas né é bombinhas bombinhas você está vindo um abração para você isso agora eu quero entrar um pouquinho sair da vida do cartão o que esse cara faz tudo isso aqui meu eu falei numa store minha aí que o André junta todos os cartões dele deve passar de 2 milhões de limite que ele tem tanto cartão que os cara tem de alta renda top, top, top o que você faz da vida? então eu sou empresário tenho duas empresas no caso do meu nome também tenho um e-commerce depois vou falar para vocês o nome aí para quem quiser visitar o e-commerce vem de tecnologia vem de eletrônicos vem de modelismo celular celulares da Apple sim, com certeza que maravilha faz o possível aí para estar atendendo o nosso público que é questão de custo com noto fiscal tudo certinho legal gente eu conheço o André aqui faz dois anos já quando a gente tinha um grupo do whatsapp depois a gente cancelou o grupo que não dava para continuar mais e hoje nós somos parceiros aí amigos trazendo as NLP entrevistas que ele é um dos primeiros entrevistados do segmento alta renda André mas o site se eu quiser fazer uma compra no celular como que eu faço? vocês acessam o link que está aqui embaixo www.worldwidebrasil.com.br e só clicar lá fazer o seu cadastro é tudo automático já recebe o e-mail automaticamente a gente vai receber que você efetua a compra e a gente já faz a postagem para o endereço de vocês e o pagamento é feito com o que? obviamente perto de crédito é débito é boleto e depósito e transferência show os gols legal é um e-commerce é um e-commerce esse é um e-commerce legal hein gente é um dos meus negócios são esses que bom hein o André mora em Campinas aqui no interior de São Paulo tem uma loja física não André? não não tenho loja para esse segmento não tenho loja física estou abrindo em um outro segmento estou investindo em uma outra coisa aí que é mais voltado para mulheres olha que legal depois vai ter canal também a gente está se adaptando né essa nova era era digital então vamos fazer canal e tudo mais para esse segmento para as mulheres também show de bola o André você é novo André? tem quantos anos? eu estou com 35 mais novo que eu entre 40 e entre 44.1 já né mas gente boa né gostei de falar com o André aqui é é uma honra estar aqui com o Leandro que é uma pessoa que para hoje os cartões que eu tenho eu mereço a ele tá dependente das minhas análises dos meus tratos dos meus impôs de renda ele é o cara que me instruiu a pegar um cartão que realmente me traz benefícios que eu usava um cartão quando eu falei no início do vídeo se você não assistiu volta aí um pouquinho você vai ver que eu falei do do personalite plátio né então eu mereço a vocês é uma honra estar aqui né com você aí fazendo esse bate-papo aí você sentia que você perdia muitas minhas usando o Itaú Plátio demais demais eu viajava nessa época eu já viajava com milhas então eu usava muito azul que é a a região que você tem é mais azul né não só por isso mas atrelado ao Itaú que é do sempre presente então ele é muito forte com o azul né companhia azul isso eu viajava muito com o azul dentro do Brasil mesmo os voos nacionais e já usava as milhas no meu pote e o do personalite nessa época hoje hoje já fui pra fiz viagens internacionais entre outras essa última que você fez foi pra onde? foi pra França foi pra Paris olha que legal o que eu fiz pra Paris não foi com as milhas que eu peguei uma promoção né e eu acabei indo mas outras viagens que eu fiz foram com milhas aí eu fui pra Holanda fui pra Bélgica né fui pros Estados Unidos de milhas tudo comigo quanto tempo você fica realmente numa viagem dessa? 15 dias? depende eu sempre viajo duas vezes por ano que é o antigamente antes dos cartões eu viajava uma vez hoje já consigo viajar duas questão das pontuações e tal viajo duas vezes pretendo sempre viajar não procuro sempre viajar nas minhas férias né onde a gente tem uns 30 dias lá e também dependo muito da minha esposa também questão das férias dela então a gente sempre organiza pra fazer essas viagens mais longas legal e as viagens mais próximas são a negócios então eu não compro show de bola hein a gente tem muitas milhas é uma coisa maravilhosa gente você conhece o pessoal do canal quero dar um abraço pra todos eles lá o Marcão você conhece? conheço pessoalmente o Marcão é parceiro o Marcos Rio de Janeiro o Paulo do Minas Gerais o Cristiano se eu ficar citando nomes aqui eu vou até entrar um desespeito com os demais porque tem muita gente boa aí mas esses caras aí são feras quem eu conheço que eu falo muito com eles é o Marcão do Rio de Janeiro o Cristiano do Rio de Janeiro o Paulo que o Paulo é de Muzambinho mas não é Muzambinho vai ter entrevista com o Paulo também? vamos fazer uma entrevista com o Paulo também o Paulão é outro top, top, top eu acho que ele bate até o André em cartões ele tem até Cicobi Cicobi, Cred Citrus Cicred ele mora em uma região que tem muita cooperativa então o Paulão tá aí é fazendeiro fazendeiro tem duas empresas de carros tem coisa boa nós temos que gravado no avião o André o André não quer esse avião de luxo deseminado quero ver essas daí André, que legal gostei da entrevista hoje o pessoal acho que deve ter gostado também de conhecer um pouquinho mais sobre como você conseguiu os cartões aí as milhares que você falou com o pessoal os degraus que subiu pra conseguir chegar os cartões a gente fez um algo bem resumido né pessoal a questão também do vídeo pra ficar uma coisa de qualidade aí pra vocês é legal e pra vocês que estão começando não desista não tá você tá procurando o seu primeiro cartão tá seguindo o canal do Leandro se eu consigo ele conseguiu você também consegue então acompanha vê como é que funciona vê o que traz de benefício pra vocês e é o que eu tenho pra falar aqui uma respalda aí legal show de bola eu espero então que vocês tenham gostado dessa entrevista com o André aí de Campinas um membro do nosso canal ele tá desde o início com a gente aí tá é uma matéria tava pra chegar já no canal conseguimos marcar pra hoje então já está no ar pra vocês aí demorou né demorou mas chegou que beleza conseguiu né é vamos ver se a gente pega o Marcão depois o Paulo também né isso aí precisa também e tentar marcar esse encontro aí do Alta Renda que vocês estão pedindo pra mim no canal marcar esse encontro um cafezão legal pra gente poder bater um papo nós todos juntos aí vamos tentar gente que beleza então eu quero dar um abraço a todos vocês que estão nos assistindo aos membros do canal e a todos os amigos ligados aqui no canal cartões de crédito ao Alta Renda pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus alô pessoal obrigado fiquem com Deus até a próxima até a próxima embaixo do link embaixo do vídeo o link do site do André isso ele não vai disponibilizar o link pra vocês aí como chama o site que eu não entendi é Worldwide Brasil Worldwide Brasil isso .com.br até pela Caipira é assim é eu vou deixar essa parte do Zulana aqui quero mandar um abraço posso mandar um abraço quero mandar um abraço aí como ele falou pro Marcos Paulo do Rio de Janeiro e Marcos aceita o convite aqui é um cara gente boa vale a pena estar aqui com ele bater no papo um bate papo rápido aí e o Paulo também Magalhães um abraço pra você de Minas Gerais Cristiano também que é do Rio de Janeiro o Gemerson não sei se você conhece o Gemerson eu falava com ele mas onde que ele é Goiânia? é de Goiânia um abraço pro Gemerson aí também pro Júnior o famoso J.R. é um empresário top top é também tem um médico de Ribeirão Preto também né um abraço aí também pro Rafael Germano Rafael Germano de Ribeirão Preto Ribeirão Preto meu xarázão aí ó o doutor o doutor é xará xará não meu companheiro né é o companheiro nosso companheiro aqui de Ribeirão Preto né é isso aí um abraço pra todos vocês aí e você expôs pro seu filho um abraço aí pra minha esposa né pro meu filho e que eu tô aqui a trabalho né isso tirei uma pausa aqui pra falar com o Leandro fazer essa entrevista mas logo estou em casa aí é e ó eu te garanto tá quietinho aqui em São Paulo tomando café comendo miojo dentro do hotel viu não tá fazendo nada de errado exatamente gente boa isso que bom foi um prazer conhecer o André mais uma vez prazer é tudo meu obrigado viu fiquem com Deus pessoal brigadão até a próxima até a próxima tchau tchau tchau